A gente abre a edição de hoje mostrando que o Ministério Público investiga o sistema que barra o uso de celulares por detentos em presídios dos estados de São Paulo e do Mato Grosso do Sul. É que existe a denúncia de que de dentro dos presídios, chefes do PCC organizaram por telefone esquemas de fuga. Várias das unidades prisionais investigadas estão na nossa região. Por conta da denúncia divulgada na edição de hoje do jornal Folha de São Paulo e confirmada pelo SBT, a promotoria do Estado questiona se o sistema para barrar a comunicação dos detentos em presídios dos estados de São Paulo e Mato Grosso do Sul funciona. Segundo a investigação, chefes do primeiro comando da capital lideraram ações de tráfico de drogas e deram ordens por telefone para matar rivais e agentes públicos em presídios que possuem bloqueadores de celular. A penitenciária de Valparaíso, no noroeste paulista, e a de Pacaembu, no oeste do estado, estão entre as unidades que fariam parte do esquema. Em Valparaíso, as investigações apontaram que Douglas dos Santos, o periferia, responsável por diversos crimes nos estados do Tocantins e Sergipe, dava ordens de dentro da prisão. E essa penitenciária é uma das outras 22 no estado de São Paulo que possuem bloqueadores de celulares. Outro investigado por dar ordens de dentro da prisão, segundo a reportagem do jornal Folha de São Paulo, é Flávio Henrique Breve, que hoje cumpre pena na penitenciária de Pacaembu, oeste paulista. Ele é acusado de vários crimes, entre eles o tráfico de armas em Santa Catarina. Segundo a Secretaria da Administração Penitenciária, a unidade onde ele está ainda não possui o sistema de bloqueio para celular. As investigações tiveram início a partir da Operação Echelon, realizada em todo o país, em junho deste ano. 75 pessoas que tinham ligação com um crime organizado foram alvo da operação. De acordo com a reportagem da Folha, vários bilhetes foram apreendidos durante os trabalhos. Por meio deles, a cúpula do PCC, que está no presídio de Presidente Wenceslau, na região de Presidente Prudente, se comunicava com integrantes da facção em outras unidades do país. Durante as apurações, diversos criminosos tiveram ligações interceptadas, dentro e fora das prisões, em 14 estados do país. Em menos de uma semana, este é o segundo caso envolvendo presídios do interior de São Paulo. No último dia 13, nós mostramos com exclusividade um plano de resgate da cúpula do PCC em Presidente Wenceslau. Em duas cartas obtidas pelo SBT, o esquema de fuga foi detalhado. Nelas, Célio Marcelo da Silva, o Bin Laden, um dos homens de confiança de Marcos Herbas Camacho, o Marcola, chefe da facção, diz que o plano é simples e 100% seguro. A ideia era blindar um caminhão guincho e reforçar o para-choque com placas de aço. Na caçamba, seria instalada uma estrutura também blindada, onde estariam quatro homens armados. Era com esse veículo que eles pretendiam derrubar os muros da penitenciária e chegar até as celas. As grades seriam arrancadas com um cabo de aço. Outro grupo ficaria do lado de fora, responsável por explodir um segundo caminhão em frente ao batalhão da PM de Presidente Wenceslau. Bombas seriam estouradas para assustar os policiais e evitar o confronto. A Secretaria da Administração Penitenciária informou que, por conta da denúncia de uso de celular na penitenciária de Valparaíso, foi aberto o procedimento apuratório, preliminar e disciplinar para apuração dos fatos. Assim como na penitenciária de Pacaembu, informou ainda que nas unidades que possuem sistema de bloqueador de celular em operação, são realizados testes semanalmente para coibir brechas tecnológicas.